Olha, você que é futura mamãe, vovó coruja, tia coruja, madrinha, vai se encantar com as opções da Belle Eclair. Bom, o Provençal por si só já é delicado. Agora imagine uma decoração infantil, presentes, lembrancinhas no estilo Provençal. Olha, eu quero começar com o móvel, né? Olha que cômoda mais linda, é uma cômoda e uma sapateira. Olha a delicadeza, né? O contraste, como ficou bonito a madeira mais escura com a madeira clara. Olha que luxo! E aqui na Belle Eclair, além dos móveis, você encontra tudo, tudo, olha, opções em berços. Olha aquela cama, que linda! Olha que diferente, como tá chiquérrima, né? Você já pensou? Pro quarto do bebê, é bom você ter o berço e já a cama, né? Assim, olha, tá bem bonita essa cama, bem delicada. E agora eu vou mostrar algumas opções que você pode decorar o quarto. Ou também, futura mamãe, que tal uma lembrancinha bem no estilo Provençal, olha? Vem assim, são três pecinhas em porcelana, olha, são três pássaros, olha, eu vou até aproximar pra você ver o tamanho, olha a delicadeza. E aqui você borrifa essência e aí a lembrancinha sai perfumada, olha que mimo. Tem coração, também porcelana, olha que graça. Se você preferir, olha que show de ursinho. Olha que lembrancinha delicada, né? Bonita. Tem até lembrancinha pros padrinhos. Olha que graça. Que você também pode borrifar a essência aqui, olha. Pode colocar na porta ou cortina, fica bem delicado. E aqui outras opções também, olha, lembrancinha de coração. Olha pra porta, cheguei. Olha que mimo, bem delicado, né? Os quadrinhos, olha esse com espelho. Olha o porta-retrato com a oração do anjinho da guarda. Quadrinhos. Um charme também, essa linha de quadrinhos com espelho. Olha que graça. Aqui, olha, é o meu primeiro sapatinho pra você colocar o sapatinho depois do bebê. E tem uma outra que eu acho muito charmosa, essa opção da Beniclér, que é o quadro pros desenhos da criança. E aí você pode colocar foto ou desenho mesmo. Então, o desenho da semana, você vai trocando depois. Uma delicadeza, um charmezinho, né? E se o bebê for menina, olha a penteadeira de princesa com espelhos. Mas olha a delicadeza, graça, né? Tudo aqui na Beliclér lembra carinho, né? O provençal por si só já é delicado. Num quarto infantil, fica mais lindo, mais delicado ainda, né? Dá uma passadinha aqui na Beliclér. Você, futura mamãe, você que precisa comprar um presente, ou você, tia coruja, avó coruja. Dá uma passadinha aqui na Beliclér, que tem muitas opções. Pra você compor o quarto da criança, o quarto do bebê, ou até mesmo pra você presentear. Beliclér, o charme do provençal em cada detalhe. Te esperando aqui na Avenida Independência, esquina, com a dona Eugênia, aqui em frente à Caixa Econômica. Beliclér.